O jornal francês Le Mans publicou um longo texto afirmando que a Lava Jato teve influência dos Estados Unidos em conexão com o Moro. Para quem está mais alinhado à esquerda ou tem um pingo de zelo com a democracia, sempre soube que a Lava Jato foi uma grande armação política com o único foco de tirar o PT do poder e enfraquecer o partido. Semanas após semanas, isso fica cada vez mais evidente de acordo com as novas informações que são descobertas. Mas, neste domingo, 11 de abril, foi a vez do jornal francês mostrar a influência dos Estados Unidos em toda a conspiração envolvendo Moro e os procuradores. A reportagem é mais uma grande vergonha para a grande mídia brasileira. Isso porque, enquanto cada vez mais jornais estrangeiros estão abordando esta conspiração, os principais veículos do país como Globo, Folha de São Paulo e Estadão ainda tentam abafar e proteger o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. A emissora de TV, inclusive, sequer tem mostrado as conversas divulgadas na Operação Spoofing que deixa escancarado o esquema político da Lava Jato, que pode já ter se tornado o maior escândalo judiciário do mundo. Embora a segunda turma do STF tenha declarado Sérgio Moro suspeito no caso do Triplex, o embate entre Lava Jato e Lula ainda não acabou. Isso porque a decisão não foi estendida ao caso do sítio em Atibaia. Desta forma, o ex-presidente ainda vai precisar que a decisão de Fachin, que considerou o foro de Curitiba ilegal para o julgamento dos casos do Lula, seja confirmado no plenário para que assim o ex-presidente mantenha os direitos políticos e possa se candidatar em 2022. A longa reportagem do Jornal Le Mans foi feita pelo jornalista Nicolás Bolser e Gaspar Estrada e traz um destaque que um magistrado julgado tendencioso, uma equipe de promotores cujos métodos às vezes eram ilegais, a intervenção dos Estados Unidos e, por fim, um escândalo retumbante. O Lava Jato serviu a muitos interesses, mas não a democracia. O jornal também apontou que foram necessários meses de investigação, entrevistas e pesquisas para fechar o material. O Le Mans mostrou como o país inteiro está sendo atingido por uma série de crises simultâneas, uma espécie de tempestade perfeita com recessão econômica, desastres ambientais, polarização política extrema, Covid-19 e agora mergulhado em um naufrágio do sistema judicial. Um cenário diferente do dia 17 de março de 2014, quando o juiz Sérgio Moro lançou a Operação Lava Jato, que envolvia gigantes Petrobras, construtoras e lideranças políticas. Junto de uma equipe de promotores e apoiados pela mídia, eles lançaram um número elevado de prisões, acusações e condenações, incluindo a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de se orgulharem de terem recuperado R$ 4,3 bilhões para os cofres públicos. Tudo que hoje tem se mostrado cada vez mais nebuloso, chegando ao ponto de Moro ser considerado tendencioso no julgamento do ex-presidente Lula. O Le Mans apontou como a maior investigação anticorrupção do mundo, a Lava Jato tem se tornado o maior escândalo judicial da história do país, tudo tendo iniciado após a série de reportagens do site de notícias da Indercept, no qual foram vistas mensagens comprometedoras trocadas entre os promotores e o juiz Moro, mostrando um serviço em conjunto, o que é totalmente legal. A reportagem mostra como o caso começa, na verdade, muito tempo antes, em 2003, quando o Lula, ao assumir o governo, coloca Tomás Basso para reformular o sistema judiciário. Paralelo a isso, os Estados Unidos estavam expandindo políticas de cooperação judiciária internacional por conta dos atentados em 11 de setembro de 2001. Neste período, Moro estava com o caso banestado e colaborava ativamente com as autoridades dos Estados Unidos. Ele é então convidado para participar do programa de visitantes internacionais do Departamento de Estado. A viagem ocorre em 2007, quando ele faz uma série de contratos dentro do FBI, do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado. Em dois anos, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília construiu uma rede de juízes e promotores convencidos da relevância de usar nossas técnicas. Foram mais diversos encontros e conferências ao longo do tempo, até que em 2013 é que começa a Lava Jato surgindo entre Dunel, indústria, com sede no Paraná, e o posto onde transitam grandes somas de dinheiro, inclusive para alguns executivos da Petrobras. Neste momento, Sérgio Moro reivindica a competência sobre o caso, embora a maior parte dos atos de lavagem de dinheiro e corrupção de Chater e UCEF tenha ocorrido em São Paulo, portanto, terei que ir para o juiz de lá, porém, ocultando a localização dessas empresas, ele consegue o controle da investigação. Após seis meses de investigação, Sérgio Moro começa a expedir os primeiros mandados de prisão. Isso acaba sendo decisivo, pois na ocasião o promotor Pedro Soares, que era encarregado da operação, defendia que o caso não deveria ser julgado em Curitiba, mas sim em outro lugar. Com o apoio da mídia, Moro consegue com que o promotor seja substituído entrando em ação Deltão Dallagnol. O jornal destaca como, neste momento, a operação se transforma em uma verdadeira novela política e judicial. O Lehmann traz ainda que as gigantes de construção Odebrecht, OAS e o Camargo Correia entraram na mira das autoridades norte-americanas, não só porque estavam ganhando mais contratos, mas também porque participavam do fortalecimento da influência geopolítica do Brasil na América Latina e na África ao financiar campanhas. O jornal ainda lembra que Thomas Shannon, embaixador americano destacado em Brasília de 2010 a 2013, afirmou que o projeto político brasileiro de integração econômica da América do Sul suscitava sérias preocupações nos Estados Unidos. Preocupações que vieram em um momento em que revelações do informante Edward Snowden mostravam a espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos contra Dilma Rousseff e a Petrobras, algo que gerou uma tensão entre Brasília e Washington. Afim de dar garantias de boa vontade às autoridades dos Estados Unidos, os promotores brasileiros então organizaram uma visita confidencial à Curitiba em 6 de outubro de 2015, com 17 membros do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do FBI, e do Departamento de Segurança Interno, para receber uma explicação detalhada sobre os processos de andamento na Lava Jato. Permitem também que tenham acesso aos advogados e os empresários potencialmente trazidos para colaborar com os tribunais norte-americanos sem que o Poder Executivo brasileiro tivesse sido informado. Enquanto isso, a presidente Dilma Rousseff ia perdendo apoio parlamentar e convidava Lula para ingressar ao governo, um movimento visto como uma última tentativa de salvar sua coalizão. Ao mesmo tempo, membros da Polícia Federal, por ordem dos promotores, grampearam de forma ilegal os telefones dos advogados de Lula, assim como do celular do ex-presidente. Sérgio Moro obteu assim uma conversa entre este e Dilma Rousseff, uma troca de palavras sobre o futuro de Lula que o magistrado prontamente encaminhou à Rede Globo, induzindo um suposto favorecimento para salvar Lula de Moro, e que selou o impeachment de Dilma poucos meses depois. Durante esse período conturbado, os promotores do Departamento de Justiça estavam monitorando de perto os desenvolvimentos políticos no Brasil. De acordo com Leslie Becksis, então chefe da Unidade Internacional do FBI, que desde 2014 é responsável por auxiliar os investigadores da Lava Jato, os agentes precisavam estar cientes de todas as ramificações políticas potenciais desses casos, porque casos de corrupção internacional podiam ter efeitos importantes que influenciavam as eleições e as economias. O especialista acrescentou que, além de conversas regulares sobre os casos, os supervisores do FBI se reuniam trimestralmente com os advogados do Departamento de Justiça para revisar os processos em potencial e as possíveis consequências. É, portanto, com pleno conhecimento dos fatos, que nestes últimos encerram sua denúncia contra o Debrecht nos Estados Unidos. No entanto, os proprietários do grupo relutam em assinar o acordo de colaboração proposto pelas autoridades norte-americanas que inclui o reconhecimento de atos de corrupção não só no Brasil, mas em todos os países onde a empresa estava instalada. Para dobrá-los, o Ministério Público norte-americano pediu ao Citibank, responsável pelas contas da subsidiária americana da empresa, que desse ao Debrecht 30 dias para encerrá-los. Em caso de recusa, os valores depositados nessas contas seriam colocados em liquidação judicial, situação que excluiria o conglomerado do sistema financeiro internacional e, portanto, o colocaria em situação de falência. Diante deste cenário, o Debrecht concorda em colaborar, permitindo que os promotores da Lava Jato, que não têm competência para julgar atos de corrupção ocorridos fora do Brasil, obtenham as pechinchas dos executivos da empresa. Moro, então, era capa em diversas revistas e conferências norte-americanas, situação que fazia com que o ex-juiz entrasse em 2017 com confiança. Porém, como o próprio jornal francês destaca, isso acontece mesmo sem ter encontrado provas contra Lula, como é confirmado em conversas no Telegram. Porém, o apoio da mídia e a influência política conquistada os deixavam prontos para os capítulos seguintes. O Le Mans também destaca como poucos jornalistas se pronunciaram com o fato de Lula ter sido condenado sem provas, assim como também não se manifestaram quando o encarceramento do ex-presidente ocorre de uma forma contrária à Constituição, pois o artigo 5º diz que ninguém pode ser preso antes do fim do processo. O jornal afirma que, com Lula fora da eleição presidencial de 2018, o magistrado parece ter sido conquistado pela arrogância. A máquina infernal é lançada. Jair Bolsonaro vence as eleições presidenciais e indica o homem que eliminou Lula para chefiar o Ministério da Justiça. Do lado americano, eles estão satisfeitos por ter derrubado os esquemas de corrupção da Odebrecht e da Petrobras, bem como a sua capacidade de fortalecer a influência política e econômica brasileira na América Latina. Para os promotores de Curitiba, o Departamento de Justiça planejava entregar a eles 80% de todas as multas impostas que eles poderiam administrar como bem entendesse. A fundação de direito privado seria criada para administrar 50% do dinheiro. A diretoria dessa fundação não é outra, senão os próprios promotores da Lava Jato e vários líderes de ONGs, incluindo as do Capítulo Brasileiro da Transparência Internacional, se tornou um dos principais porta-vozes da operação ao longo dos anos. Dois procuradores da equipe, Dan Laiol e Ron Pozzobon, planejam, inclusive, criar uma estrutura jurídica em nome de seus respectivos cônjuges para cobrar por serviços de consultoria anticorrupção. Porém, os ministros do STF não escondem o espanto ao tomarem conhecimento, em março de 2019, do conteúdo do acordo negociado em segredo entre os procuradores e o Departamento de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes decide, então, suspender a criação da Fundação Lava Jato e colocar em liquidação as centenas de milhões de dólares em multas pagas pela Petrobras. É neste contexto que a primeira revelação de Intercept se desdobra. Depois de um trabalho de verificação, três artigos são publicados mostrando Moro e os procuradores. No entanto, ambos não reconhecem a veracidade das trocas. Eles afirmam não ter cometido ilegalidade, embora se recusem a entregar os telefones para o exame. Embora essas revelações não tenham afetado significativamente a popularidade do juiz, sua aura começa a se desgastar na imprensa internacional. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconhece a inconstitucionalidade da prisão de Lula, que é libertada em 8 de novembro de 2019. O presidente foi absolvido de 7 das 11 acusações contra ele. Sérgio Moro acabou renunciando em abril de 2020. A elite política de Brasília lhe deu as costas e as pesquisas foram revertidas. Agora, o ex-juiz trabalha no escritório Álvares e Março, que é administradora da recuperação judicial da Odebrecht.